Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de poder estar mais uma vez aqui em Jaraguá, poder reencontrar amigos tão queridos, e sobretudo poder participar dessa festa, que é o Mês Espírita de Jaraguá, junto com vários outros expostores, já é o sexto Mês Espírita, aqui nessa cidade de Goiás. Quero agradecer ao convite da nossa querida Emanuele, o André, o Lucianinho, a Sônia que está nos ajudando, nosso querido cerimonialista, todos os amigos aqui da casa, agradecer a presença de um amigo muito querido também lá do trabalho, que está nos acompanhando nessa viagem, e a gente ter a alegria de poder hoje falar sobre a parábola do filho pródigo. Nós vamos fazer essa palestra de hoje, e amanhã nós vamos fazer um seminário sobre perdão e auto-perdão, liberte-se das culpas e das mágoas. Vocês estão convidados também a participar, a partir das nove horas da manhã até onze e meia, a gente vai abordar esses dois temas. Será onde mesmo, Manu? Centro Espírita Alvaniel, está aqui, não é? Rua Apulcro Leite, 371 no centro, então a partir das nove até as onze e meia, a gente vai estar falando sobre perdão, mas também sobre auto-perdão, temas muito importantes para todos nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Bom, o tema vai ser a parábola do filho pródigo, eu coloquei um subtítulo e a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial, e a gente vai começar então com a poesia, já que estamos celebrando os 160 anos da chegada do Espiritismo ao nosso planeta, no dia 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, e o Espírito Amigo, pela inspiração, não tenho uma idunidade ostensiva, mas acordei no meio da madrugada com muita vontade de escrever, nos trouxe esse poema. A gente vai colocar uma música de fundo, ela se chama Kenoem de Maior, de Paxa ao Péu. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as Escrituras, um dia arraio a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus, o mundo então se renova, a esperança se modifica, refugia a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam as anas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu, chega o consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz, o Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação, meu amigo, não te esqueças, do tesouro que Ele nos confia, esparja mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o Evangelho, aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração, então fica o convite, desse Espírito amigo, Espiritismo, 160 anos de amor e luz, a música Keno e Demaior, de Baixo Trapel, bom meus amigos, então a gente vai começar, primeiro fazendo uma propaganda, de um amigo muito querido, expostou muito dedicado, vocês já devem ter ouvido falar dele, Haroldo Dutra Dias, tem feito um trabalho belíssimo, de tradução do Novo Testamento, e não somente isso, mas de explicação, de palestras, de estudos, sobre como interpretar o texto, no contexto da época, trazendo muitas lições, do Espírito Emmanuel, de Humberto de Campos, e de tantos outros, pela psicografia abençoada, de Francisco Cândido Xavier, e para minha felicidade, o Haroldo tem uma palestra, com o mesmo tema, Parábola do Filho Pródigo, e claro que eu aproveitei, copiei 90% da palestra de hoje aqui, vocês vão ver, 90 não, mas acho que uns 70%, eu copiei do Haroldo, vocês conferem depois o DVD, foi publicado pela Federação Espírita do Paraná, belíssimo, e o título é exatamente esse, Parábola do Filho Pródigo, e ele tem, além do Novo Testamento, e de outras obras, este livro, chamado, Parábolas de Jesus, texto e contexto, da Federação Espírita do Paraná, que ajuda a gente a entender um pouco, acerca dessas parábolas, claro que a gente vai precisar, de mais estudos, para entender cada uma delas, mas, ele já traça, as noções básicas, e cabe a cada nós, cada um de nós, aprofundar no assunto, não é? E para a gente entender, então, de onde que surgiu essa parábola do Filho Pródigo, a gente tem que ver, qual era o contexto, o que que estava acontecendo, para Jesus ter começado aquela história, e nós vamos encontrar, neste mesmo Evangelho de Lucas, começando no capítulo 15, nós vamos encontrar, as três parábolas da misericórdia, vamos ver aqui, um pouquinho do texto, não é? Essa é a tradução, que o Aroldo nos trouxe, não é? Ele fez a tradução do grego, hoje nós temos muitos, manuscritos, não é? Antigos, do grego, dá para fazer a tradução, direto para o português, sem precisar passar, pelo latim, ou por outras línguas, trazendo mais recursos, para a gente compreender melhor, o texto, então, lá no capítulo 15, está escrito, estavam se aproximando dele, de Jesus, todos os publicanos, e pecadores, para ouvi-lo, os fariseus, e os escribas, murmuravam, dizendo, este acolhe pecadores, e come com eles, então, vejam, o que é que a gente já deve analisar aqui, bom, publicanos eram, os homens considerados, de má vida, naquela época também, publicanos, eram aqueles que arrematavam, em praça pública, como se fosse um leilão, o direito, de cobrar os impostos, daquela cidade, Roma, não queria ter muito trabalho, ela conquistava uma cidade, calculava, olha aqui, dá para arrecadar, um milhão de reais, por ano, então, quem der, cem mil à vista, eu dou o direito, de você cobrar, um milhão de reais, e aí, as pessoas muito ricas, muitos judeus, inclusive, arrematavam, ameaça pública, e iriam cobrar os impostos, e às vezes, cobravam demasiadamente, extorquiam as pessoas, cobravam mais do que deveriam, e eram odiados pelas pessoas, Zaqueu, era chefe dos publicanos, então, Jesus está comendo com os publicanos, homens considerados, de má vida, só de ter contato, com o povo estrangeiro, com os romanos, já eram considerados impuros, um doutor da lei, e Jesus era um doutor da lei, não poderia nem se aproximar deles, nem tocá-los, e Jesus está fazendo algo, que para os judeus, tem um significado especial, comer com alguém, para eles, eles não comem com qualquer pessoa, sobretudo, naquela época, então, quando Jesus come, é um sinal de intimidade, de compartilhamento, de comunhão, ele comer com pecadores, com publicanos, com prostitutas, como ele também era criticado, não é? chamavam Jesus de glutão, de bebedor de vinho, e de andar com pessoas de má vida, como publicanos, e prostitutas, esse era o nosso mestre, quando a gente fala publicanos hoje, ninguém entende muito bem, não é? Vamos dizer assim, vamos colocar no português de hoje, pessoal, publicanos seriam os corruptos de hoje, então, se o nosso Jesus, se o nosso mestre, estivesse aqui no Brasil, por esses dias, onde é que ele estava? no Congresso Nacional, não é? Lá em Brasília, e estava lá comendo com os nossos parlamentares, nossos dirigentes, e lá, não é? Feliz por um ou outro escutá-la, porque ele não veio para o que estava perdido, ele não veio para os justos, mas para buscar o que estava perdido, ele não veio para julgar, mas para resgatar aqueles que se perderam, então, a alegria de Jesus, era estar com os chamados pecadores, então, esse é o nosso mestre, a gente olha para os nossos políticos, não é? Critica, fala mal, diz que é bandido, que é corrupto, e ele estaria com eles lá, pregando, anunciando a boa nova para aqueles corações também, esse é o nosso mestre, e esta é a nossa doutrina, então, vejam, que os fariseus, então, tem até motivos para dizer, mas como é que, ele é um profeta, ele é um mestre, e come com pecadores, ele é impuro, ele ficou impuro, não é? E então, Jesus, como é que ele faz? Ele responde aquela história, com uma parábola, aliás, com três parábolas, contou-lhes uma parábola, dizendo, aí ele vai começar, as três parábolas, não é? A primeira, é a ovelha perdida, a segunda, a da dracma perdida, a dracma é uma moeda de prata, há discussões, se ela valia um denário, que era um dia de trabalho, ou se valia o preço de uma ovelha, e um quinto de boi, Aroldo diz, que ela valia uma ovelha, então, era uma moeda cara, era uma moeda significativa, e a do filho pródigo, que é onde ele arremata a lição, que está repetida, nessas três parábolas, está certo? Só que, essa parábola do filho pródigo, ela não tem só esse título, não, tanto que, no novo testamento de Aroldo, ele traduziu como, a parábola dos dois filhos, há quem chame também, de parábola dos dois filhos perdidos, porque os dois, estavam perdidos, nós vamos ver aqui hoje, não somente, o filho chamado pródigo, tem gente que traduz, como a parábola do filho perdido, e do filho fiel, não tem esses títulos, no original não tem, a gente aqui acrescenta, as traduções aqui, acrescentaram, como os capítulos, os versículos, não tem isso no original, é verdade? no grego coiné, inclusive, não tem nem, sinal de pontuação, espaço, as palavras são todas emendadas, é bem, tem que ter um bom conhecimento, para fazer uma boa tradução, vamos começar então, pela parábola da ovelha perdida, e aí Jesus fala, qual homem dentre vós, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto, e sai em busca da perdida, até encontrá-la, encontrando a alegre, a coloca sobre os seus ombros, e após dirigir-se para a sua casa, convoca-lhe os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida, e vos digo que desse modo, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não tem necessidade de arrependimento, primeira coisa que a gente precisa aprender, o que é arrependei-vos? quando João Batista falava, arrependei-vos, quando Jesus repete também, arrependei-vos, inclusive nesse texto aqui, o Haroldo vai colocar, que arrepender em grego é metanoia, você sabe o que significa metanoia? metanoia significa mudar de mente, de opinião, mudar de sentimentos, mudar de vida, então arrepender, não é ficar chorando, se lamentando não, arrepender é fazer a reforma íntima, a tão chamada reforma íntima, que o espiritismo tanto prega, olha que coisa curiosa, e é importante a gente considerar, quem eram os pastores, os pastores, porque para a gente, por causa de uma ovelha, ele tinha cem, por que ele ficou tão feliz, por causa de uma, não é? mas é porque os pastores, eram funcionários, os pastores não eram os donos das ovelhas, normalmente não, eles eram contratados, para cuidar das ovelhas, para levar para os pastos, retornar em segurança, proteger dos lobos, dos assaltantes, conduzi-las com segurança, e se um pastor, perdesse uma ovelha, ele ia perder o emprego, ia perder talvez, a sua reputação, ninguém ia mais contratar, aquele pastor, você não sabe, você não serve nem para pastorar ovelha, então vejam, então Jesus mostra, que quando um pecador, se arrepende, ou seja, faz a reforma íntima, se modifica, busca ajuda, é como aquele pastor, que fica desesperado, porque perdeu uma ovelha, e quando atrás, traz os ombros, e vai festejar com seus amigos, porque eles eram funcionários, então, e uma ovelha naquela época, o pessoal, era um patrimônio valioso, ninguém tinha patrimônios, como nós temos hoje, não é, as pessoas eram simples, passavam muita fome, muita necessidade, então, a pessoa tinha algumas ovelhas, algumas cabras, os ricos, é que tinham bois, não é, que tinham touros, que tinham realmente, muitas cabeças de gado, as pessoas mais simples, tinham realmente, muitas limitações, então, uma ovelha naquela época, para aquele povo, nômade, não é, pobre, era um patrimônio, também muito valioso, está certo? E uma coisa, que um pastor, eu não gravei o nome dele, eu escutei a palestra, ontem no Youtube, ele traz uma coisa curiosa, ele diz, olha, a ovelha perdida, estava fora do corral, a gente vai ver, que nas três parábolas, tem os que estão perdidos fora, os que estão perdidos dentro, e tem os dois, ao mesmo tempo, como a gente vai ver aqui, está? Guardem isso, a ovelha está perdida, fora do aprisco, fora do corral, aí ele vai contar a parábola, da dracma perdida, que é uma moeda, de prata, que segundo o Haroldo, mas há quem diga também, acho que dependia da época, do período, não é, que podia ser um denário, que não era muita coisa, ou, o preço de uma ovelha, ou a quinta parte de um boi, aí ele vai contar, ou qual uma mulher, que tendo dez dracmas, se perde uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa, e procura diligentemente, até que encontre, e ao encontrá-la, convoca as amigas, e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei, a dracma perdida, eu vos digo, que desse modo, há mais alegria, diante dos anjos de Deus, por um pecador, que se arrepende, olha que lição também, que ele vai nos dizer, e a gente tem que ver o contexto, o que que era, pessoal, as mulheres naquela época, não trabalhavam, fora de casa, trabalhavam muito, dentro de casa, os maridos, quando iam casar com as mulheres, as mulheres casavam normalmente, com doze, a partir de doze anos de idade, então o pai, arrumava, um casamento para ela, e o noivo, então, não é, recebia um dote do pai, o pai dava um dote, para ele, ficar com a filha, e esse dote, diz esse pastor, a filha ficava com o pai, entregava para a filha, e a filha guardava essas moedas, era a sua esperança, porque ela não tinha pensão, não havia pensão por morte, não havia nem INSS, a gente reclama de INSS, não é, diz que significa, isto não será suficiente, não é, dizem que INSS, isto não será suficiente, mas não é que a Black, não tinha pensão por morte, se o marido, não sustentasse a mulher, ela passava fome, ela não tinha praticamente, outros trabalhos, o trabalho dela, era o trabalho doméstico, muito duro, muito difícil, a gente nem valoriza ainda hoje, não é, então ela ficava com aquelas moedas, porque se ficasse viúva, tinha sustento, se ela precisasse achar alguma coisa, era a autonomia dela, se o marido abandonasse, ela tinha como sobreviver, então ela guardava aquelas dracmas, então quando Jesus conta, a gente tem que entender, mas porque uma moeda, a mulher vai ficar, correr, varrer a casa, vai ficar de uma moeda, não é, mas não é, porque era muito importante para ela, então Jesus mostra a importância, do resgate de um pecador, simbolizado na dracma, e ela varre, não é, varrer, é tirar as impurezas, ela acende uma candeia, acende a luz, nós temos o dever, de levar luz, para os nossos irmãos, nós temos o dever, de esclarecer, de iluminar, de consolar, de acolher, então ela faz, é, todo tem um simbolismo, profundo nas palavras de Jesus, então acender a luz, varrer as impurezas, para a gente encontrar o tesouro, que está ali perdido, não é, a gente se purificar, e encontrar, esse tesouro, a dracma, não é, e a dracma estava perdida onde? Dentro de casa, a ovelha estava fora de casa, não é, lembrem disso, está certo? E agora então, a gente vai estudar a parábola dos dois filhos, ou também, parábola do filho pródigo, vamos ver que essa tem muito mais elementos ainda, para a nossa análise, a nossa reflexão, não é, e veja que Jesus sempre falava de acordo com o público, certamente ali tinha donas de casa, por isso que ele contou a história da dracma, certamente ali tinha pastores, aí por isso ele contou a história da ovelha perdida, e vai falar agora, uma que muita gente entenderia, que era a parábola dos dois filhos, e disse, certo homem tinha dois filhos, o mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade, ele repartiu os recursos entre eles, preste atenção, ele não deu só para o mais novo não, está no plural ali, ele repartiu o recurso entre os dois filhos, muita gente não entende isso, e o primogênito judeu, ele recebe dois terços da herança, um terço fica para o outro, então ele recebeu também na mesma hora, que o mais novo, o mais velho e o mais novo receberam, ele repartiu entre eles, não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo, ausentou-se do seu país, para uma região distante, e lá dissipou, gastou a sua propriedade, vivendo dissolutamente, depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade, e partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou a seus campos para apacentar porcos, para cuidar dos porcos, ele desejava saciar-se com as alfarrobas, alfarrobas eram as bolotas, era comida que era dada para o gado, alguns chamam também de vagem gafanhoto, quando fala que João Batista comia gafanhoto, e mel se veste, não era o bicho gafanhoto, era a vagem gafanhoto, que era uma vagem doce, e a ruim, a amarga, era dada para os porcos, porque numa época de seca, de fome, ninguém vai dar a docinha para os porcos, não é verdade? Então ele queria comer, as alfarrobas, que eram dadas para os porcos, mas ninguém lhes dava, mas caindo em si, disse, quantos assalariados do meu pai, tem abundância de pães, e eu aqui pereço de fome, após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi, pai, peguei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze a mim como um dos teus assalariados, levantando-se, cada palavrazinha dessa que está destacada, amarelo, tem um significado, a gente vai falar daqui a pouco, dirigiu-se ao seu próprio pai, estando ele ainda longe, o filho ainda estava longe, seu pai o viu, compadeceu-se, ficou tomado de íntima compaixão, correu, lançou-se sobre o pescoço dele, e o beijou repetidamente, disse-lhe o filho, pai, peguei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, e antes que ele terminasse de contar a história, de pedir para ser um dos assalariados, o pai já interrompe ele, e já diz, para os servos, disse o pai para os seus servos, trazer para fora, a principal estola, a principal túnica, estola era uma roupa, um traje longo, utilizado pelos sacerdotes, doutores da lei, reis e pessoas distintas, ou seja, mandou trazer a melhor roupa, que havia para o filho, e vestiu, dai um anel para a sua mão, tudo isso tem um significado, e sandálias para os pés, trazer o novilho cevado, o novilho que estava gordo, sacrificai-o, e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido, e foi encontrado, e começaram a deleitar-se, o seu filho mais velho, porém, estava no campo, assim que chegou, e se aproximou da casa, ouviu músicas e danças, convocando dos servos, informava-se, sobre o que seria isso, ele lhe disse, o teu irmão chegou, e teu pai sacrificou, o novilho cevado, porque o recuperou saudável, ele ficou irado, ficou com ira, muito ódio, e não queria entrar, tudo isso tem significado, o seu pai, porém, saindo, o exortava, em resposta, seu pai disse, eis que te sirvo, há tantos anos, jamais negligenciei, um mandamento teu, e nunca me deste, um caprito, para deleitar-me, com meus amigos, quando chegou, esse teu filho, que devorou, os teus recursos, com prostitutas, sacrificaste para ele, o novilho cevado, ele, porém, lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas, minhas são tuas, era necessário, porém, nos deleitarmos, e alegrarmos, porque este teu irmão, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi encontrado, então, Jesus conta a parábola, e foi um escândalo, essa parábola, a gente vai ver aqui, porquê, tá, vamos ver aqui, bom, primeira coisa, que a gente precisa analisar, o que que moveu, este jovem, não é, o que que moveu, moveu os dois jovens, o primeiro foi, o egoísmo, não é, e o orgulho também, então, ele queria, os bens, para si próprio, queria curtir a vida, absolutamente, e ele fez, o que a gente, não deve fazer, porque lá, na questão, mil e nove, de O Livro dos Espíritos, nas psicografias, depois da resposta, tem uma comunicação, atribuída a Paulo de Tasso, que ele diz assim, gravitar em torno, da unidade divina, eis o objetivo, da criação, ou seja, nós temos que gravitar, em torno, de Deus, Deus deve estar, no centro, de nossas vidas, por isso, que o mandamento, é amar a Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas posses, com todos os teus bens, é assim, que está no original, com todos os teus muitos, não é, colocar os nossos bens, a serviço de Deus, e amar ao próximo, como a si mesmo, mas Deus deve estar, em primeiro lugar, mas o que é que nós fazemos, o que é que é o egoísmo, é nós tirarmos Deus, do centro da nossa vida, e colocamos, outros deuses, cultuamos outros deuses, cultuamos o ego, e aí desenvolvemos, o egoísmo, a egolatria, fazemos sacrifícios, não de animais, mas nós sacrificamos, a saúde, para, idolatrar, o Deus das riquezas, Deus mamon, cultivamos outro Deus, Deus das riquezas, sacrificamos a família, a nossa espiritualidade, porque queremos o dinheiro, porque queremos, não é, idolatrar, não a Deus, mas a mamon, o Deus das riquezas, a gente vai, cultuando outros deuses, isto é um adultério, no sentido, bíblico, da palavra, porque, é como se fosse um casamento, a relação do povo judeu, com Deus, e, quando a gente está, idolatrando outros deuses, é como se fosse um adultério, então, o que acontece, a gente tirou Deus, do centro da nossa vida, colocamos a gente, colocamos o nosso ego, a riqueza, e aí nos tornamos infelizes, vejam, que no apocalipse, que trata, da redenção, da humanidade, o qual, o que que marca, a Jerusalém libertada, o que que tem de diferente, naquela cidade, que agora, ela brilha, ela tem luz própria, o que que essa Jerusalém libertada, tem de diferente, é porque Deus, mora, no centro da cidade, nós, colocamos Deus, de volta, no lugar correto, então, quando a gente, coloca Deus, no centro das nossas vidas, aí a gente está, no objetivo, da criação, então, o egoísmo, é a gente, sair disso, e o filho mais jovem, que achou, que seriam, nos bens materiais, nos prazeres, sensoriais, não é, do sexo, da comida, da bebida, etc, só que ele não encontrou felicidade, porque isso não nos traz felicidade de verdade, também tem o orgulho, dele se achar autossuficiente, é muito comum na juventude, então, os nossos filhos, quando estão na juventude, tem a chamada onipotência juvenil, a psicologia já catalogou isso, a gente tem uma explosão de orgulho, mas a gente acha que sabe de tudo, o pai não sabe de nada, às vezes o filho vai torcer, pelo time contrário do time do pai, se o pai é espírita, ele vai ser crente, vai ser evangélico, não é, o ateu e etc, ele, porque ele está num processo de se auto-identificar, de realmente, de se libertar daqueles, e saber realmente quem ele é, é um processo natural, depois ele vai, não é, fazer as pazes com a gente, mas é um processo natural também, então, era autossuficiência, a gente acha que a gente é autossuficiente, e eu passei isso, quando eu era mais novo, o que não faz muito tempo, eu tinha tudo, meus amigos, olha, eu tinha saúde, eu tinha juventude, eu tinha dinheiro, né, quando jogo, jovenzinho, eu tinha, colegas, amigos, tinha meus pais, ainda os tenho aqui na terra, é, estudo, saúde, era sarado, era malhado, era nadador, é, era sarado, e eu, eu tinha tudo, mas, eu tinha até cabelo, pessoal, eu tinha até cabelo, mas eu queria, porque queria me matar, eu não encontrava felicidade, eu tenho um transtorno bipolar, a depressão bipolar, desde criança, e mesmo quando a gente tem todos os bens do mundo, a gente não encontra a plenitude, é o caso de Maria Madalena, né, Madalena, que a gente vai falar dela amanhã, ela era extremamente rica, belíssima, tinha muitas sedas, muitas joias, muitos tesouros, amantes, servos criados, manjares, né, que ela participava, mas ela não era feliz, ela tinha depressão, Divaldi chega a dizer, defender, que ela tinha depressão bipolar também, né, então, vamos em frente, então, e ele tem a desobediência, que é fruta desse orgulho, a gente, se revolta, não, meu pai não sabe de nada, eu que sei o que é o certo aqui, e ele vai gozar a vida, tá certo? Então, vamos analisar, então, antes de entrar lá no filho egoísta, tem a mensagem aqui do filho egoísta, mas a gente vai ver primeiro aqui, uma reflexão, vamos ver logo a parábola aqui, então, primeira coisa, um filho pedir a herança do pai, é simplesmente inadmissível, o Haroldo vai dizer, que no contexto da época, naquele costume, naquela tradição, super respeitosa a família, o pai, como patriarca, a maior autoridade, e tinha autoridade mesmo, o filho pedir a herança, não existia herança de pessoa viva, naquela época, Jesus traz uma coisa, que até existe hoje, alguns pais chegam a doar, em vida, alguns bens para os filhos, naquela época não tinha isso, os pais não viviam muito, normalmente, até a expectativa de vida era menor, e a gente vai ver o filho, pedindo os bens para o pai, Haroldo diz, que se isso acontecesse, o pai tinha o direito, de deserdar o filho, não deixar ele com nada, e mandar apedrejá-lo, se a cidade soubesse, que aquilo aconteceu, a cidade ia apedrejar o filho, ingrato, e curiosamente, Jesus conta uma parábola, que o pai, muito rico, entrega os bens, para os dois filhos, não foi só para um, para os dois, tá, porque então você desejar a herança, é como se dissesse, olha, eu preferia que o senhor estivesse morto, eu prefiro os seus bens, do que o senhor, eu não amo o senhor, eu amo mais a riqueza, do que o senhor, né, e aí o pai o que é que faz? se humilha, vende os bens, rapidamente, o que não é normal também, Haroldo falou, isso é um absurdo também, naquela época, naquela época, terra, é como se fosse uma coisa sagrada, naquela época então, até hoje, eles não fazem, essas transações, com facilidade, ele vai dizer, que altos, altos executivos, judeus, às vezes, pegam um avião, pegam um helicóptero, e vão lá pedir a bênção para o pai, antes de fechar um negócio importante, tal o respeito que tem pelo patriarca, e aí curiosamente, vende rápido, o que, foi bom para o que? porque se ficasse muito tempo para vender os bens, o filho seria, apedrejado pela cidade, mas aí ele consegue, aí o pai se humilha, aí o que é que ele vai fazer? não é? além disso, ele arrumou uma encrenca com o irmão, porque o irmão, na hora que ele diz, que quer a parte dele, como quando o pai morria, os filhos ficavam trabalhando juntos, na mesma propriedade, na mesma terra, quando ele pede a parte dele, é que ele me dissesse, olha, eu não suporto você como irmão, eu não quero trabalhar com você no futuro, eu quero trabalhar sozinho, eu não amo você também, meu irmão, então ele arrumou a encrenca com o pai, com o irmão, e com a cidade, concordam? estão entendendo como é que a coisa é diferente? vamos ver um pouquinho mais, e o qual foi o erro do mais velho? o mais velho deveria ter apaziguado a briga, era dever do irmão mais velho, do primogênito, interceder nessa hora, como se a mãe brigasse com o pai, ele tinha que interceder, do mesmo modo, se o filho mais novo estava falando isso, ele tinha que conciliar os dois, mas ele o que é que faz? se omite, dolosamente, de propósito, por quê? porque ele também queria os bens do pai, ele sabia que ia receber dois terços de todos os bens, então ele era egoísta, era ganancioso, era ambicioso, e ainda queria ficar de bonzinho, ele deixa o pai brigar com o filho, porque ele também queria os bens do pai, e aí a gente vai ver muito mais coisas, quando o jovem então vai para aquela cidade, gasta os seus bens, deve ter ficado bastante tempo, o pai era muito rico, pela parábola a gente entende isso, e ele começa na região, ter uma fome muito grande, e aí ele vai trabalhar, vai pedir ajuda a um terceiro, a um dono de porcos, meus amigos, para os nossos irmãos judeus, a carne de porco não é uma carne pura, eles não se alimentam da carne de porco, tem toda uma série de regras, eu não sou especialista em judaísmo, vocês me perdoem, mas tem toda uma regra, até para o abate dos animais, mas o porco, tem na própria bíblia, vocês vão ver realmente a questão das patas fendidas, etc, o judeu não se alimenta do porco, considera o porco um alimento impuro, agora você imagine, a humilhação para um judeu, cuidar de porcos, agora imagine uma humilhação ainda maior, chegar ao fundo do fundo do poço mesmo, qual é? é você não ter o que comer, e comer a ração dos porcos, então você é igual aos porcos, você está comendo a comida dos porcos, e nem em solidão, olha que coisa, como Jesus faz uma parábola, para chocar realmente aquele porco, como é que é? ele foi cuidar de porco, estava se alimentando de comida de porco, e aí o que acontece? ele cai em si, caindo em si, ou seja, o momento da mudança, quando a gente está orgulhoso, eu sempre fui muito orgulhoso, muita vaidade intelectual, agradeço, amiga depressão, a quebra financeira que nós passamos, sofremos muito meus amigos, fomos despejados de casa, só não passamos fome, porque papai já estava aposentado, mas senão a gente ia passar fome, perdemos todo, nós éramos muito ricos, perdemos todo o patrimônio, e aí nessa hora também, uma depressão muito forte se abateu, e foi a minha redenção, eu agradeço, amiga depressão, e a estimada quebra financeira, é porque elas me salvaram, do meu gigantesco orgulho, eu ainda tenho muito orgulho, mas, então é, a gente agradece, esses momentos de dificuldade, porque é na hora que a gente cai em si, não é, então que ele fez a grande transformação, e lembrou, do pai dele, e lembrou que o pai dele, tratava bem, os funcionários, era um patrão muito bom, que os funcionários, recebiam salário, tinham abundância de pão, e ele comendo comida de porcos, quando tinha, aí tem um outro ponto, não é, a gente vai lembrar, que uma ajuda de terceiro, mesmo com essa ajuda de terceiro, a gente sofre, se não for realmente junto de Deus, a gente nunca está no caminho correto, feliz, e os porcos, significa também a matéria, a animalidade, quantos de nós estamos presos ainda na matéria, dando tanto valor, aos instintos, deixando essa supremacia, nós somos muito ainda, parecidos com os animais, na questão 742, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o porquê da guerra, porquê que existe guerra? E os Espíritos respondem, pela predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual, e pelo desbordar, pelo excesso das paixões, das nossas imperfeições morais, então nós estamos mais próximos, da animalidade, do que da angelitude, estamos muito, então se a gente se entregar muito a matéria, a gente não faz a nossa luz brilhar, como Jesus nos convida, realmente não deixa o Cristo interno brilhar, e a gente precisa avançar, nessa direção, não é? Então, para vocês terem uma ideia, os irmãos de Macabeus, preferiam morrer, a comer carne de porco, como está lá na Bíblia também, está certo? Então, comer, a comida dos porcos, é o fundo do poço, então ele foi humilde, cair em si, é se tornar humilde, e com a primeira bem-aventurança, vocês lembram, com a primeira bem-aventurança, que está lá em Mateus, capítulo 5, vocês estão falando tão baixinho, que eu não sei se é encarnado, ou desencarnado, que está falando, é porque está longe, não dá para ouvir, não é? Bem-aventurados, os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus, é a primeira bem-aventurança, e eu acho que não é por acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a humildade é a chave, para muitas virtudes, então, quantos de nós precisamos fazer, como aconteceu com o filho mais moço, o filho pródigo, de sofrer, para poder abrir os olhos, para poder buscar a Deus, e eu que fui ateu, 12 anos, 12 anos sem acreditar em Deus, olha como era bobo, acreditava no acaso, tem que ter muita fé, para acreditar, que o acaso, construiu esse universo fantástico, não é? Haja fé, para acreditar no acaso, tem que ter muita fé, mas eu era bobo assim, tanta coisa errada, que eu fiz, eu não vou contar, para vocês não ficaram com depressão, e a gente ia gastar metade da palestra, só contando as coisas erradas, que eu já fiz, então vejam, e aí, deu aquele, eu busquei respostas, e encontrei, todas as respostas, que eu queria na doutrina espírita, todas, tudo que eu precisava saber, já sei, posso não estar fazendo ainda, mas já sei o caminho correto agora, não é? Então fica, esse consolo, quem estiver passando, por esse momento aí, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, não é? Eu descobri também, que aqueles poetas, pintores, músicos, artistas, compositores, era tudo depressivo, pessoal, só que não tinha a palavra depressão, a palavra depressão é recente, ela é do finalzinho do século XIX, eles eram chamados de românticos, aí eu já aprendi, então não digo, mas estou com depressão, digo que estou romântico, por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, é mais chique, eu fiz uma lista de depressivos famosos, posso até mostrar para vocês amanhã, não é? Tem uns 40, o pessoal tem até o Brad Pitt, até o Brad Pitt teve depressão, por que eu não posso ter depressão também? Isso é chique de depressão, não é? Então, quem tiver romântico, lembre que Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, não é? E foi o meu caso, eu precisei desse remédio amargo, dessa cirurgia grave, não é? Porque meu orgulho era muito grande, ainda é, mas melhorou um pouquinho, tá? Então, ele caiu em si, ele foi humilde, não é? E mais, ele confiou na bondade do pai, porque às vezes, a gente está tão ruim, a gente está com a autoestima, tão lá embaixo, que a gente diz assim, não, olha do jeito que eu estou, nem os bons espíritos vão querer me ajudar, não mereço ser ajudado, Deus não vai querer me ajudar, essa, esse desânimo, é um perigo muito grave, tem uma historinha de Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, que ele fala de uma família, de grandes trabalhadores do bem, dedicados a Jesus, firmes na fé, e que os espíritos maus, queriam derrotá-los, e aí eles investiam de várias formas, primeiro, atacaram a família, com a prova da pobreza, mas na pobreza, eles aumentaram ainda mais, a resignação e a fé, e prosseguiram mais fortes, não, então vamos atacá-lo pela doença, aí a família toda foi visitada pela enfermidade, mas mesmo doentes, o clarão da fé permanecia aceso, e eles trabalhavam no bem, e eles não, então vamos atacá-lo com a calúnia, e fizeram a cidade inteira caluniar, voltar-se contra aqueles familiares, e eles firmes e resolutos, dedicados a Jesus, e aí então um deles disse, não, não tem uma ideia, aí começou a insuflar, pensamentos de desânimo, desânimo no trabalhador, no pai de família, quem você pensa que é, para estar falando de Jesus, você com tanto defeito, falando, pregando o evangelho de Jesus, você não tem vergonha, não a cara não, você não tem, aí foi falando, 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 e ele, e a sua família, sucumbiram, as insinuações do demônio, que falava, do desânimo, então não vamos, Leão Denis diz assim, fale do bem, divulgue o bem, mesmo que você não seja bom, porque de tanto ser falado, de tanto ser ouvido, você vai acabar ficando bom, não é? Vamos fazer isso, não vamos deixar parar, tá, então, ele confiou na bondade do pai, não para se receber como filho, mas para se receber como, como funcionário, não é? Então, ele confiou na bondade do pai, não é? E ele tinha três grandes problemas, não é? Ele nem pensa, ele só levanta-se, não é? Então, ele levantou-se, erguendo-se, vocês viram lá no texto, ele erguendo-se, levantando-se, a gente tem que fazer esse movimento de se levantar, de buscar as noções superiores, as virtudes nobres, os bons pensamentos, as leituras edificantes, a gente tem que fazer esse movimento que ele fez, a gente não pode ficar lá, chafordando na lama, com os porcos, nas impurezas, então, ele vai, e o que é que acontece? Quando, ele não, ele só tinha uma ideia, ele não sabia nem o que é que ia fazer, tinha três grandes problemas, a verdade, o irmão e o pai, quando ele chega lá, pessoal, o que é que acontece? O pai, o pai sai correndo na direção do filho, o pai avista o primeiro, ou seja, o pai estava atento, antes que o filho entrasse na cidade, o pai vai correndo até o encontro dele, então, o que é que ele fez? Evitou um outro apedrejamento, que se o filho entrasse na cidade sozinho, seria apedrejado, que a cidade lembrava da história, o que é que o pai faz? Sai correndo, e Haroldo acrescenta que, se você vir, um ancião judeu correndo, corra também, porque ancião judeu não corre, eles usam aquelas túnicas longas, não é? Muitos usam cajados, para se locomover, e se reconhece a autoridade de um ancião, pelo seu andar, é pela majestade do seu andar, então, eles não correm, Jesus bota o velhinho para correr, meus amigos, olha como é que ele enfatiza, ele coloca o velhinho para correr, foi um escândalo, quando o velhinho saiu correndo pela cidade, toda a cidade parou, o que é que está acontecendo? Por que é que esse ancião está correndo? Todo mundo ficou preocupado, ou seja, ele chamou a atenção da cidade, para que ele estava se humilhando novamente, mais uma vez o pai se humilha, e vai receber o filho, e quando ele encontra, o que é que ele faz? pula no seu pescoço, dá-lhe beijos, beijos, para a gente ter um significado hoje, mas na época deles, beijo no rosto, sobretudo, era sinal de reconciliação, antes dele dizer que queria trabalhar, ele nem termina de contar a história, o pai já lhe dá vários beijos, ou seja, meu filho, eu lhe perdoo, você está perdoado, não precisa nem falar nada, não exigiu nada, uma condição, faça isso, faça aquilo, prometa isso, prometa aquilo, não, perdoou incondicionalmente, instantaneamente, aí o que é que faz mais? Ele, não é? Então, é um sinal também de igualdade, o beijo no rosto, e ele dá todo o instrumental necessário, para ele começar uma vida nova, como se fosse uma nova reencarnação, ele dá um anel, o anel é para mostrar, olha, você não é servo não, você não é empregado não, você é filho, você tem autoridade, o anel era símbolo de autoridade, o anel também, não é? Quando, mostrando que ele deu o instrumental, também está ligado às mãos, para ações novas, para ele começar uma vida nova, a estola túnica, não é? De alto luxo, é um novo corpo, como se fosse um novo corpo, são os instrumentos para ele, mostrar também que não era servo, e também a sandália, a sandália, era os pés, os pés tinham sentido de novas bases, agora meu filho, você tem novas bases, você mudou, agora você está alicerçado em novas bases, e tem mais coisa, a sandália também, diz um outro estudioso, que é para nos manter no mundo, mas sem estar em contato com as impurezas do mundo, a sujeira do chão, então a sandália também, olha, você tem que estar longe da impureza do chão, tem todo esse simbolismo, olha que coisa curiosa, como numa parábola tão pequena, tem tantos ensinamentos, não é? E aí o que ele vai fazer? Ele manda matar o novilho cevado, pessoal, as cidades naquela época, não eram cidades como aqui de Aragão, uma cidade imensa, não, uma cidade como Cafarnaum, na época de Jesus, os estudiosos acreditam que tinha em torno de 100 casas, 100 famílias, naquela época não tinha geladeira, se você matasse um novilho, matasse um boi, se você não tivesse uma geladeira, ia estragar a comida toda, o que você fazia? Você convidava a cidade inteira para comer junto, para festejar junto, então o que o pai faz? Além de sacrificar o bem mais valioso, que era o novilho cevado, faz uma festa que manda convidar toda a cidade, dizendo, olhe vocês da cidade, vocês têm que perdoar o meu filho, porque eu também o perdoei, ele além de perdoar, impõe a cidade que perdoe o seu filho amado, olha que pai extraordinário, não é? então a gente lembrar disso, lembrar do filho mais velho, vamos ver aqui o filho mais velho, o irmão mais velho, era aquele, era justamente os fariseus, que estavam lá criticando Jesus, Jesus conta aquela parábola, e eles são personagens da parábola, eles são o irmão mais velho, que observavam a lei de Moisés, que era muito rico em práticas exteriores, 613 mandamentos, centenas deles ligados a sacrifício de animais, muitas questões simples, que não são essenciais, mas faltava neles a compaixão, faltava neles o amor, faltava a caridade, faltava o perdão, faltava o acolhimento, tinha muito orgulho, orgulho é se achar superior, e julgar e condenar, como eles faziam, condenavam os publicanos, as prostitutas, os leprosos, então, vamos lá, então, o fariseu era o irmão mais velho, tinha muito conhecimento, mas pouquíssima compaixão, não tinha compaixão dos pecadores, e ele humilha o pai, porque quando ele não quer entrar numa festa, e ele foi convidado para a festa, naquela época, meus amigos, se você foi convidado para uma festa, e você não entrar, isso é uma grande desonra, para a pessoa que ele convidou, então, ele humilha o pai, ao não entrar na festa, não, se recusa a entrar, ele faz o pai sair lá de dentro da festa, para ir lá, convencê-lo, isso é um absurdo, um pai não faz isso com o filho, na época de Jesus, não faz isso nunca, o pai manda, e o filho obedece, e o pai se humilha, sai lá da festa, e vai lá, conversar com o filho, ele está emburrado, está com raiva, está irado, ele ficou, vocês lembram como é que está lá o texto? Estava irado, estava com ódio, estava com ciúme, com inveja do irmão, olha o nosso ciúme, nossa inveja, então, o pai se humilha, e o filho mais velho estava perdido, dentro da casa, mas, a beleza da parábola, então, é que Jesus, mostra que o nosso pai resgata os dois, consegue convencer o filho mais velho, que entra, dizendo que, tudo que é meu, também é teu, mas, era importante se alegrar, foi generoso, não chamou a atenção dele, vamos analisar, o que que Emmanuel vai nos dizer, sobre esses dois filhos, tem, umas lições importantes, para a gente, analisar, sobre, os dois filhos, vamos ver aqui, logo, o filho egoísta, vamos ver aqui, o filho egoísta, que a gente, normalmente, não estuda muito bem, só estuda o filho pródigo, não é? e acha que o filho egoísta, está tudo bem com ele, vamos ver o que que Emmanuel, chama a atenção, olha como Emmanuel, consegue enxergar, o que a gente, não percebe, com muita clareza, está no livro, Pão Nosso, Psicografia do Chico, não é? A editora da Federação Brasileira, e ele cita o trecho de Lucas, não é? Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo, há tantos anos, sem jamais transgredir, o mandamento teu, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos, Emmanuel comenta, a parábola não apresenta, somente o filho pródigo, mais aguçada a atenção, e encontraremos, o filho egoísta, o ensinamento velado, o culto do mestre, demonstra dois extremos, da ingratidão filial, um reside no esbanjamento, o pródigo esbanjava, o outro na avareza, no egoísmo, são as duas extremidades, que fecham o círculo, da incompreensão humana, de maneira geral, os crentes, apenas enxergaram, o filho que abandonou, o lar paterno, a fim de viver, nas estroinices, estroinices, das leviandades, do escândalo, tornando-se credor, de todas as punições, e raros aprendizes, conseguiram fixar, o pensamento, perceber, olhar, a conduta, condenável, do irmão, que permanecia, sob o teto familiar, não menos passivo, de repreensão, observando, a generalidade paterna, os sentimentos inferiores, que o animam, sobem à tona, e ilam na demonstração, de sovinice, contrariam, a vibração, de amor, reinante, no ambiente doméstico, alega, como autêntico, preguiçoso, os anos, de serviço, em família, invoca, na posição, de crente vaidoso, porque, ele achava, que cumpria, todas as leis, os mandamentos, era muito obediente, então, era um crente vaidoso, a suposta observância, da lei divina, e desrespeita o genitor, desrespeita o pai, incapaz, de partilhar, o justo, contentamento, esse tipo, de homem egoísta, é muito vulgar, é muito comum, nos quadros da vida, ante, o bem-estar, e a alegria, dos outros, revolta-se, e sofre, através da secura, da indiferença, da falta de bons sentimentos, que o aniquila, e do ciúme, que o envenena, olha como a gente sofre, são os tormentos voluntários, está lá no Evangelho Segundo Espiritismo, que tem o sofrimento, que a gente não precisava passar, mas por conta do nosso egoísmo, do nosso ciúme, da nossa inveja, a gente sofre, por causa deles, não precisava passar, é um sofrimento voluntário, lendo a parábola com atenção, ignoramos, qual dos filhos, é o mais infortunado, o mais infeliz, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemos-nos, a crer, na imensa, infelicidade, do segundo, do egoísta, porque o primeiro, já possuía, a bênção do remorso, em seu favor, olha que coisa curiosa, então Emmanuel mostra, que pelo menos o pródigo, já tinha se arrependido, já tinha feito, a metanoia, a mudança de mente, a reforma íntima, enquanto que o egoísta, ainda estava endurecido, no seu posicionamento, fruto do, orgulho também, não é, vejam que coisa curiosa, então, e a gente lembrar pessoal, não é, as vezes a gente tem essa, a gente é um, a gente é meio vaidoso, eu sou muito vaidoso, e eu estava pensando, mas meu Deus, faz tanta palestra, não sei o que, dou aula de estudos tematizados, aí depois eu estou lendo lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também está no livro dos Espíritos, ele dizendo que quanto maior o sacrifício, maior é o mérito da ação, aí quando eu pensei, meu Deus, eu dou palestra, eu dou aula, mas isso não me é nem um sacrifício, pelo contrário, uma fonte de prazer, já estou recebendo a recompensa agora, os aplausos, a amizade das pessoas, o carinho, estou fazendo amigos, não é, fica até relativamente famoso, que sacrifício que eu estou fazendo, eu estou sendo beneficiado, e aí a gente lembra, vocês lembram daquele espírito luminoso, do livro Voltei? Irmão Jacó, que é Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, que fez uma caridade imensa, foi ele que doou dinheiro, para comprar o parque gráfico da FEB, ele desencarna e vai psicografar através do Chico, com o pseudônimo de Irmão Jacó, e ele vai ficar triste, ele conta no livro, que quando ele chega no mundo espiritual, ele não vê que tem luz, ele não tem luz própria, todo mundo é iluminado, lá naquela colônia que ele está, ele foi socorrido, foi muito amparado, mas, ele não tem brilho próprio, e aí fica aflito com aquilo, e de repente ele vê, seres alados se aproximando da colônia, ele diz, meu Deus, eu li nas obras, não é, psicografadas, sobre seres, sobre aves no mundo espiritual, mas que aves são essas? e o irmão Andrade, que está ao lado dele, vai dizer, não, Jacó, não são aves, mas sim, crianças, elas estão trazendo a senhora M, não colocaram o nome, colocaram só a inicial, M de Maria, né, provavelmente, algumas dessas crianças, foram suas filhas, e as outras foram suas alunas, ela foi professora, aqui na terra, ela chega nimbada de luz, um espírito muito evoluído, faz uma prece comovedora, todos choram, e ela vai para a região espirituais, que ele, diretor da Federação Espírita Brasileira, trabalhador dedicado, não podia nem ir lá conhecer, nem entrar, não podia, para ver, meus amigos, fazer o que eu estou fazendo aqui, chegar e fazer uma palestra, é muito fácil, agora, criar crianças, cuidar de filhinhos doentes, deficientes físicos, mentais, receber um filhinho com anencefalia, trabalhar com sacrifício, tem muito, muito mais valor, do que, o que eu estou fazendo aqui, para vocês, então, é o óbulo da viúva pobre, ela não tinha recurso, não tinha pensão, e ela vai lá e doa, pouquinho, mas, tira do que lhe fazia falta, então, a gente aprende, a gente não ficar com essa vaidade, ah, porque eu sei isso, porque eu sou aqui, não, que mérito é esse? É muito fácil, eu estar aqui, falando para vocês, o Haroldo fala, é muito fácil, ensinar espiritismo, é fácil, aprender espiritismo, também é fácil, difícil é, testemunhar Jesus, isso é difícil, então, lembrem disso, quando a coisa tiver dor, tiver difícil, olha, tem que tomar dois centros, para ir lá no centro, dois ônibus, para ir lá no centro espírita, maior o sacrifício, maior o mérito da sal, dez crianças, joia, olha, multiplicou por dez, não é? E assim por diante, não é? Então, a gente, quando faz sem que o sacrifício, é como Jesus fala, já recebestes a vossa recompensa, não é? Então, vamos trabalhar, vamos pedir para que o trabalho não seja fácil, não, não é? E ainda tem essa outra mensagem, agora do livro, Palavras de Vida Eterna, agora, a gente vai ver também, olha, o chamamento de Emmanuel, para essa questão, ele comenta, essa mesma parte, não é? de Lucas, outro trechozinho, vamos ver como é que está escrito aqui, na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente, e arrependido, ao convívio do lar, nela, surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura, e reclamação, como a gente reclama da vida, não é? Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado, entretanto, reprova, e confronta, procede, como quem lastima o dever cumprido, está fazendo como se fosse um dever, uma obrigação, acha ruim fazer o dever, haja a afeição de um homem, que desestima a própria nobreza, é fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos, critica o criador, quantas vezes a gente se revolta contra Deus? Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo, aos próprios caprichos, aos próprios desejos, mais infantis, mais egoístas, atende-lhe aos interesses, ele atende aos interesses do pai, vigiando-lhe o pão e a prata, ele atende o pai, mas é o que? Querendo dinheiro, querendo reconhecimento, querendo pão, querendo herança, guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência, e de herança, ele quer mostrar que ele é o bonzinho, ele não age porque ele é bom, ele age porque ele quer mostrar que ele é o bonzinho, se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa, se perdoe e auxilia, interpõe o merecimento de quem se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade, perde-se no misto de crueldade e carinho, sombra e luz, é justo e injusto, terno e agressivo, você lembra que ele ficou irado, companheiro e censor, aquele que julga, aquele que critica, censura, deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade, somente para si, ele não está pensando nos outros, os fariseus não estavam pensando nos pecadores, eles estavam achando que eles estavam salvos, que eles tinham já a vida eterna, eles não estavam pensando nos outros só em si, a salvação exclusiva, e Emmanuel fala, no caminho da fé, analise igualmente a tua atitude, se te sentes ligado à esfera superior, por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom, olha que coisa, quer dizer que tem vaidade de ser bom, tem vaidade de ser bom, não te esqueças em circunstância alguma, de que Deus é pai de todos, e se te ajudou para estares com ele, é para que esteja com ele, ajudando aos outros, Emmanuel é muito profundo, não é? Como é que o Espírito tem, uma capacidade de síntese tão grande, de profundidade nas suas palavras, não é? então vejam ele analisando aí, duas vezes, o filho egoísta, vamos ver agora o que ele comenta sobre o filho pródigo, antes da gente entrar, para a gente começar a aliviar agora, depois dessas pancadas que a gente dá, na gente mesmo, olha o que o Chico Xavier disse, aliás, o que o Emmanuel disse para o Chico Xavier, nem a mais grandiosa imaginação, é capaz de aquilatar, a amplitude da misericórdia divina, então nem a maior imaginação do planeta, pode saber como é que é, a misericórdia infinita do nosso pai, agora a mensagem então é pai e amigo, do mesmo livro, a mensagem anterior, aquela, aquela é a 98, essa é a pai e amigo, não é? E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, Emmanuel comenta, é possível que essa ou aquela falta, te sombreia o coração, impelindo-te ao desânimo, lembra do desânimo? Anseia respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, contudo, traz remorso e tristeza, dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, promessas, promessas, juras, erraste, caíste na negação, qual viajor, qual viajante, que perdesse a luz? Entretanto, recorda a providência divina, a reerguer-te, o amor de Deus, nunca falta, o amor de Deus, nunca falta, para toda ferida, haverá remédio adequado, para todo desequilíbrio, aparecerá o reajuste, fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo, o reencontro, não se deu em casa, com remoques, com malícia, com insinuações, e humilhações, para o moço em desvalimento, ou seja, o pai, não esperou ele chegar em casa, para falar com ele, não, falou, fora de casa, saiu correndo na direção dele, assinalando no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, o pai, não esperou, que o filho se penitenciasse, o rojo, não é, que fizesse, que prometesse que sofreu, que não merecesse aquilo, não exigiu excusas, não exigiu desculpas, não solicitou justificativas, não precisou nem lhe explicar o que aconteceu, e nem pôs condições de qualquer natureza, para estender-lhe os braços, apenas aguardou que o filho, se levantasse, e lhe desejasse, o calor, do coração, então o pai, não pediu, que ele se penitenciasse, não pediu, não esperou, que ele pedisse desculpas, não pediu, que não exigiu justificativas, não impôs condições, olha eu aceito de volta, mas só se você trabalhar de manhã, tarde e noite agora, nada, só pediu o que? que ele se erguesse, e desejasse o calor do coração, o amor de Deus, não é bela essa, meu pai, meu pai não acredita em Deus, mas é um homem generoso e bom, e ele sempre disse, nem nessa parábola do filho pródigo, é a mais bela, de toda a história da humanidade, e é verdade meus amigos, Jesus nessa parábola, quis demonstrar, toda a grandeza do amor, do nosso pai celestial, que a gente não tem nem ideia, de como é grande, amanhã no seminário, sobre auto perdão, nós vamos explorar mais isto, vamos aprender a misericórdia infinita de Deus, e a importância da gente se auto perdoar, porque a culpa, é um plug mental, é uma tomada, que permite muitas obsessões espirituais, então quem puder amanhã comparecer, esteja com a gente, a partir das nove da manhã, a gente vai falar, mas Nazareno eu errei, eu fiz muitas coisas erradas, qual vai ser a reação, porque a gente aprende a lei de causa e efeito, ação e reação, tudo bem que a misericórdia de Deus é infinita, mas não tem esse negócio de lei de causa e efeito, embainha tua espada perdo, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá, como é que vai ser o tamanho da pancada da volta, de volta, se eu assassinei alguém, eu tenho que noutra vida morrer assassinado, o que vocês acham? vamos aprender? olha o que a doutrina espírita pode nos ensinar, bom, no livro O Céu e o Inferno, a gente aprende primeiro três coisas, que depois do nosso erro, tem três etapas, a primeira é o arrependimento, que a gente já viu aqui, que é metanoia, mudança de mente, não é ficar chorando, se lamentando não, tá? é resolver mudar, a segunda coisa é expiação, expiação significa purificação, expiação não é necessariamente sofrimento, pode ser sofrimento, pode, por que que tem que ter a purificação? porque se eu errei por causa do orgulho, mesmo que eu repare o erro que eu cometi, se eu continuo orgulhoso, eu vou continuar cometendo o mesmo erro, concorda? então não basta só ressarcir, não basta só reparar o erro, eu tenho que me melhorar naquele ponto, nem que seja um pouquinho, então se o meu problema foi o egoísmo, foi a inveja, foi a maledicência, foi o ciúme, foi o orgulho, por exemplo, no meu caso, o orgulho, então eu venho, levo a pancada, para diminuir o orgulho, aí eu passei pela quebra financeira, pela depressão, mas se eu tivesse descoberto o espiritismo antes, se na minha cidade tivesse mês espírita, como vocês estão fazendo, na Universidade Estadual de Goiás, convidando espíritas e não espíritas para conhecer, e eu conheci o espiritismo antes disso, e aprendesse com a doutrina espírita, e aprendesse com a doutrina espírita, o que eu já sei hoje, naquela época, será que eu melhorasse um pouquinho o meu orgulho, será que eu precisaria receber aquela pancada de volta, mas provavelmente não, não é? Então aprendam, que não é só reparar, a gente tem que reparar, mas a gente tem que se melhorar, a gente tem que estar buscando, a reforma íntima, porque arrependimento é, metanoia, metanoia é mudança de mente, está certo? e expiação, então não é necessariamente sofrimento, eu posso melhorar, então o que eu faço hoje? Como eu sei que o meu problema é orgulho, eu estudo muito autoconhecimento, livros de psicologia, faço meditação, faço análise, estudo, não é? Vou até ver se eu volto para psicóloga também, que me ajudou muito, porque o autoconhecimento, está me ajudando a enxergar, a questão do orgulho, não é? Então qual será a força da reação? Bom, na física, a reação é a força igual, em sentido contrário, só que na doutrina espírita, a gente vai aprender que tem outras regras, não é assim, a primeira é a progressividade da lei, então na época da lei de Moisés, tinha que ser uma lei dura, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, isso foi um avanço, o povo era muito grosseiro, muito guerreiro, e só depois de 1350 anos, é que Jesus pode vir trazer a lei do amor, do perdão, da caridade, não é? No livro Consolador, diz que a lei de Italião, ainda está vigente, para a maioria das criaturas terrestres, só não está mais vigente, para aqueles que aprenderam, que pelo amor, pela caridade, a gente pode reparar os erros, olha que coisa curiosa, que Emmanuel fala no livro Consolador, não é? Que não foi, não foi, ela continua valendo, para muita gente ainda, agora quem já começou a reparar, com o amor, com a caridade, que cobra a multidão de pecados, aí ela não está valendo mais, para essas pessoas, tem o merecimento, então é cada um segundo as suas obras, que a gente faz de bem, modifica o mal, os missionários, sofrem para dar o exemplo, para a gente, não, então tem sofrimento, mas que eles não precisavam passar, mas só para se aperfeiçoar, e para mostrar para a gente, todos os missionários de Jesus, sofreram, mas a gente quer passar na terra, feliz da vida, não é? Não, a terra é um mundo de expiação, um mundo de purificação, um mundo de teste, de provas, tem a intercessão dos outros, vocês lembram, André Luiz não merecia, estava lá no umbral, mas a mãe dele, olha como a mãe dele era grande, a mãe dele perdoou, o marido que a atraía, tinha duas amantes, ela vai para uma colônia, acima de nosso lar, o marido está no umbral, junto com as duas amantes, no umbral, como se fosse no purgatório, na visão espírita, já que não tem penas eternas, e ela vai dizer, André, eu vou reencarnar, seu pai vai reencarnar, eu vou casar com ele de novo, e eu vou receber com minhas filhas, as duas amantes dele, olha o que é um espírito grandioso, de perdão, de renúncia, de misericórdia, essa mulher é tão grande, que ela vai mobilizar um ministro, ela mobiliza um ministro de nosso lar, o ministro Clarencio, para resgatar o filho dela, que estava no umbral, que não merecia, ser resgatado, e o ministro Clarencio vai lá e resgata André Luiz, então tem a interseção, se a gente trabalha muito no bem, a gente tem créditos, não só para pedir, mas para rogar, como ensina a dona Laura, André Luiz no livro Nosso Lar, quem tem muitas horas de trabalho no bem, tem direito a seus pedidos serem atendidos, então vamos trabalhar muito no bem, para a gente ter crédito, para poder interceder, em favor dos nossos entes queridos, o ponto de vista, Kardec mostra, que quando a gente acha a coisa muito ruim aqui, basta se colocar, de um ponto mais alto, de uma imortalidade da alma, que a vida é apenas um minuto, diante da eternidade dos séculos, e tudo fica bem pequenininho, com Jesus o julgo é suave, a lei dele é suave, porque a lei do amor e da caridade, e o fardo é leve, com Jesus tudo fica mais leve, fica mais melhor, fica mais alegre, mais tranquilo, então a gente não gosta de sofrer, não é? Espírita não gosta de sofrer, a gente não é masoquista, e Simão Pedro de Lima vai dizer assim, olha, espírita não gosta de sofrer, mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto, ele sofre com gosto, porque ele sabe que não é por acaso, que Deus é justo, é soberanamente justo, e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, é mais bondoso, mais misericordioso, que o nosso pai, então se a gente está sofrendo, é porque está pedindo para mudar a rota, é um alerta, é um aviso, é uma purificação, é uma prova para a gente se aperfeiçoar, é uma oportunidade de crescimento, a gente sofre, mas sofre com gosto, é diferente, então vocês já aprenderam hoje, se sofreu, sofreu com gosto, é o bem e o mal sofreu, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem também a dor auxílio, a dor expiação, a dor evolução, a dor expiação é quando a gente não resgata pelo amor, e ela se manifesta para atrapalhar o nosso defeito, tem a dor evolução, que é aquela que nos estimula, a buscar, melhorar, as dificuldades, as lutas, a gente acaba, aperfeiçoando a inteligência, o amor, a fé, a esperança, e tem a dor auxílio, a gente ia para o carnaval, comprou a passagem de avião para Olinda, para Salvador, doido para tomar umas biritas lá, uma semana antes, quebra o pé, tem que engessar o pé, aí tem que cancelar a viagem para Salvador, e fica revoltado com aquilo, não sabe que ali, era uma intercessão divina muitas vezes, porque naquele carnaval você ia beber demais, ia se acidentar, podia até desencarnar, ia ser violentada sexualmente, você ia fazer alguém sofrer, etc, 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 então o mal que acontece conosco, na verdade é um bem, mas só mais tarde a gente vai reconhecer isso, não é? E a gente lembrar, que a regra, como está na primeira epístola de Pedro, 4,8, a caridade, o amor incondicional, o amor ágape, cobre uma multidão de pecados, tormentos voluntários, eu já falei, e o mais importante, nós escolhemos, como é que vai ser, a lei de retorno, a pancada de volta, sabiam disso? como é que a gente escolhe? Jesus colocou na prece dominical, pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores, então quem é que escolhe, quem é que escolhe, como é que vai ser a pancada de volta? A gente, se você perdoa, você vai ser perdoado, se você é duro, a lei vai ser dura com você, então vamos perdoar, para o nosso bem, e aí Jesus continua, em Mateus, não julgueis, e de modo nenhum estareis julgados, não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados, absorveis, sereis absolvidos, dai e vos será dado, darão para o vosso regaço, boa medida, compactada, sacudida, transbordante, pois com a mesma medida, com que medis, sereis medidos de volta, então quem é que escolhe, a gente programa a nossa reencarnação, a gente programa até a reação, das nossas ações, está nas nossas mãos meus amigos, a gente tem o livre arbítrio, sempre, agora a gente prefere, condenar, julgar, não perdoar, e aí a gente sofre, não está fácil? Então vamos aprender, não é? Olha o que Jesus nos fala, fazer aos outros, tudo aquilo que gostariais que vos fizessem, reconciliai-vos depressa, com o vosso irmão, porque eu vos digo em verdade, que dali não saireis, até que tenhais pago, o último centavo, o último ceitio, e aí tem a questão do orgulho, que estava por trás, do filho mais jovem, e também do filho mais velho, não é? A gente sabe que tem o orgulho positivo, que a gente, satisfação, está tudo bem, estou orgulhoso, meu filho está em evangelização infantil, estou feliz da vida anterior, não é um problema, mas tem o orgulho negativo, que é o que a doutrina espírita fala, que a gente se achar superior aos outros, e condenar, julgar, criticar, condenar, não é? Não é, e a gente vai ver a diferença entre humildade modesta, hipocrisia e falsa modesta, rapidamente aqui para a gente ver, vocês já lembram do que Jesus fala, aquele que se eleva será rebaixado, quem se humilha será exaltado, e aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos, o evangelho segundo o Espiritismo, chega a dizer que o orgulho, eis a fonte de todos os males, se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, encontramos-lo no fundo e como móvel, ou seja, como motivo, de quase todas as nossas ações, por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso, o orgulho impede o autoconhecimento, eu não enxergo meus defeitos, eu enxergo o defeito do próximo, e eu não faço o autoconhecimento, e portanto não evoluo tão rápido como deveria, olha aqui algumas consequências do orgulho, o orgulho vai provocar o egoísmo, diz o livro Obras Póstumas, de Kardec, provoca a mágoa, a gente vai ver isso amanhã, o melindre do trabalhador, que abandona a casa espírita por causa do orgulho, provoca a fascinação do médium, que acaba sendo enganado, a vaidade nossa de querer agradar a todos, preocupação excessiva com a aparência pessoal, mas também querer agradar a todos, e a gente não age como deveria, a onipotência juvenil, a prepotência, a presunção, a autossuficiência do filho pródigo, a dobesobediência dele também, o orgulho gera até o preconceito, a gente se acha superior, então não, eu tenho preconceito contra essa pessoa, contra essa raça, contra essa crença, produz a inveja, o perfeccionismo, o perfeccionismo leva a inaceitação, a gente não se aceita, a gente cai na frustração, por causa do orgulho, e aí isso gera a irritabilidade, a frustração, orgulho também é timidez, o tímido não tem coragem de colocar a sua opinião, porque não suporta a opinião do próximo, não suporta as críticas, e por isso ele não fala, então timidez não é virtude, não é defeito, o orgulho impede a convivência saudável, provoca o desrespeito, o isolamento, a gente se isola dos outros, tem uma compulsão de querer controlar todo mundo, de mudar os outros, mas não a gente, produz a rigidez, a dureza, a acomodação, a autoritarismo, a hipocrisia, um dos defeitos de Jesus, mas combateu, a falsa modéstia, não é, porque a modéstia é uma coisa boa, você se ocultar, você não querer ficar aparecendo, se esnobando, não, mas a falsa modéstia é uma coisa ruim, é como uma pessoa chegar para mim, aqui não é o André, dizer, ô Nazareno, gostei da sua palestra, olha você colocou poesia, falou de Jesus, contou a parábola, trouxe Emmanuel e tal, parabéns Nazareno, e eu vou dizer, não meu filho, minha palestra foi uma desgraça, eu não valho nada, mas por dentro pensando, eita eu arrasei, não é, não pessoal, isso não é humildade, isso é falsa modéstia, isso é hipocrisia, o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus, foi o fingimento, não é, não, então, não é, os fundamentalismos religiosos, científicos, não é, políticos, inclusive, a cegueira espiritual, que foi o grande problema do jovem, ficou, se estava cego, não enxergava que o pai, é que trazia a felicidade, achou que estava nos bens materiais, não é, e a gente acaba deixando a religião por conta disso, leva a falta de fé, ao ateísmo, a falta de esperança, eu acho que o bem mais precioso da vida é a esperança, e a esperança precisa muito da fé, não é, bom, meus amigos, era isso que a gente queria falar para vocês, a gente vai encerrar apenas, só, eu vou deixar isso aqui para amanhã, dois exemplos de filhos egoístas e orgulhosos que vocês podem pensar, pensem no, quem é um filho pródigo que vocês gostariam de lembrar agora? quem lembra de um filho pródigo aí? de um personagem famoso que a gente pode dizer que foi pródigo? hã? uma pessoa que você possa dizer, poxa, esse aqui tem um momento dele que ele foi o filho pródigo, Francisco de Assis, vocês lembram que Francisco de Assis era muito rico, vou pegar aqui a imagenzinha dele, aqui eu tenho, era muito rico, e ele, e ele vivia nas baladas, nas festas, prontava todas, não queria saber de Deus, quem é que precisou? foi para a guerra, ele queria ser nobre, ele era rico, mas não era nobre, não tinha um título de nobreza, vai combater contra a cidade vizinha, aperunge, o que acontece? perdem a batalha, é preso, vai ficar um ano preso, meus amigos, quase, meses, passando muito frio, e muita fome, aí, ele conhece o evangelho de Jesus, no calabouço, quando ele retorna, ele vai ficar um ano acamado, todos os seus biólogos, eles dizem isso, Divaldo diz, ele passou um ano acamado com depressão, e foi naquela noite escura, de quase o ano, que ele percebeu, o brilho das estrelas, que a sua verdadeira missão, não era estar nas festas, nos bares, mas era ser o emissário, do Cristo, e vai ver o evangelho de Jesus, como ninguém jamais houver vindo antes, é o homem cristianíssimo, ele retornou aos braços do pai, é o filho pródigo, e nunca mais teve depressão, não é verdade? e um filho egoísta, quem vocês poderiam lembrar? Um personagem famoso, eu até mostrei o slide aqui, Saulo de Tarso, não é? Saulo de Tarso, era obediente à lei, era fiel a Moisés, era apaixonado pela lei, um doutor do sinédrio, e aí ele recalcitrou várias vezes, diante do aguilhão, não é? Do chicote, da espora, do estímulo, manda apedrejar Estevão, foi o primeiro mártir do cristianismo, e ele inveja a paz de Estevão, Estevão tem uma paz, que ele com todo o conhecimento, com toda a liturgia, todas as tradições do seu povo, ele não tinha, ele vai ver Estevão, fazendo caridade, pregando brilhantemente, enfrentando os fariseus, e morrendo em paz, e ainda vai dizer para Abigail, a sua irmã, ele era Gesiel, Saulo não sabia, que ele era noivo de uma irmã, de um cristão, vai abandoná-la por causa disso, Abigail chega atrasado, ele está ensanguentado, depois do apedrejamento, morrendo, e ele vai dizer, Abigail, minha irmã, perdoe Saulo, eu, ele é um homem justo e bom, ele ama tanto a Moisés, quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo, e desencarna, na paz, que Saulo não tinha, e aí ele vai ainda, perder a sua noiva, depois de abandoná-la, ela morre, depois de algum tempo, e tem que ser, quando ele vai, então, enfrentar, assassinar Ananias, a caminho de Damasco, eis que um clarão, então, precisou vir um clarão, precisou Jesus aparecer para ele, para que ele, ele, caísse em si, olha como esse homem era orgulhoso, duro, tantas coisas, tantos motivos, tantas lições, e aí, ele cai do cavalo, segundo o livro Paulo Estevam, e aí, vê aquela luz, e ele escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende, que é Jesus, e qual é a resposta de Saulo? Uma resposta, que a gente não daria, a gente ficaria na culpa, o que ele faz? Senhor, que queres que eu faça? Que queres, que eu faça? Essa é a pergunta, que Jesus quer ouvir da gente, que quer, que a gente faça, está certo? E aí, ele vai dizer, já não sou eu, mas que vive, mas o Cristo, que vive e vim, pregou mais do que Jesus, recebeu chibatadas, foi apedrejado, navio afundou, picado para serpentes venenosas, mas ele compreendeu o Evangelho de Jesus, e vai exclamar essa frase belíssima, já não sou eu, mas que vive, mas é o Cristo que vive em mim, não? E aí Jesus, meus amigos, nos convida para a gente encerrar, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, versículo 16, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós, e ele acrescenta, na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as nossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, e quando se estiverem, preocupados, sofrendo, afastados do Pai, perguntando, onde está Deus? vamos lembrar da poesia, de José Soares Cardoso, do livro, Onde está Deus? poeta sergipano, ao som de Keno e D. Maior, de Pachebel, onde está Deus? pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? responde as pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do Criador, consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites, de um ar, claras e belas, que em tudo, pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, prescindo Deus, na dor, que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio, coração, muito obrigado, meus amigos, Deus nos abençoe.